Rapaziada, esse vídeo tá sendo patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. E é o seguinte, dia 29 agora desse mês começa o que? O campeonato brasileiro! Exatamente rapaziada, e lá nesse aplicativo OneFootball, quando você clicar no primeiro link da descrição, baixar certinho, você escolhe seu time de coração e lá você vai receber todas as informações do Campeonato Brasileiro, como data de jogos, quando seu time vai jogar, escalações, classificação, tudo, 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 tudo. Sem contar que você consegue jogo em tempo real, ao vivo. Então se você não tá na sua casa, você tá em outro lugar, tá viajando, tá no mar, tá voando, é só você acessar o aplicativo OneFootball que você vai ver tudo em tempo real. Você não vai perder o jogo, você vai pro celular, tudo aqui é certinho rapaz. Exatamente. Rapaziada, é totalmente grátis, tá na descrição, é só clicar, é só baixar e ficar por dentro de tudo que rola no mundo do futebol. Tá esperando o que? Tá esperando o que? Baixa o aplicativo OneFootball. E se você baixar agora e comentar aqui, eu baixei, a gente vai estar respondendo geral. Isso aí rapaziada, então é isso, bora, baixa o aplicativo OneFootball e bora pro vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, a gente vai mostrar. A gente vai mostrar durante o tempo. Eu tava ansioso pra falar isso pra vocês, mas como que vai funcionar? A gente pegou essa casa, só que nossa produção não deixou nós entrar antes de pegar ela. Ou seja, a gente conhece a casa mais ou menos por foto, só que tem muita parte que tá trancada ou tipo restrita. Que a gente não pode ver e vai ver junto com vocês. Tipo, lugar misterioso. Mano... Depois a gente vai tentar ver o valor dele. Vai ser uns meio milhão de reais. Mas o bagulho não dá pra medir. Na outra casa, velho, a gente não tinha sofá, mano. Olha isso. Ô sofazão. Ô sofazão. Vai, dá um pulo dos dois, vai, dá um pulo dos dois, vai. Aqui já temos duas portas restritas pelo jeito, trancadas. O que será que tem aqui, mano? Mano, não sei. Mas tipo assim, eu acho que não deve ser tipo coisas muito grandes, deve ser tipo salas, não sei. A produção, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A gente já colocou nossas placas aqui, ó. De um milhão, de cem mil. E o que vai vir? De dez milhões, então se inscreve! Só depende de você, rapaziada. Só depende de você. Se inscreve, vem curtir o país. Se inscreve que a gente vai colocar ali na frente a placa de dez milhões. Olha essa escada, rapaziada. Ela pode ver o mundo. É mármore, né? Não sei nem o nome disso. Mano, tem mais escada pra cá, ó. Tapete vermelho. Não sei nem o que está. Jesus Cristo. Ai, não de quebrar uma estátua aí, senhor, pelo amor de Deus. Ó, gente, aqui tá trancado também. Tá trancado? Tá. Mostra lá o que tem ali, então, gente. É uma porta, velho, que tem uns dois lados. Parece um calabonço isso aí, mano. Olha pra cá. Parece um calabonço o bagulho. Mano, vai ter muito conteúdo aqui, rapaziada. O bagulho vai ficar louco. Já vai comentando o que vocês querem ver nessa casa, mano. Que o bagulho vai destruir tudo. Mano, olha a perfeição dessas estátuas, velho. Isso aqui é Sandy, né, Lucas? Não sei aonde. Ah, aqui, ó. Sandy. Ó, olha aqui. A gente perdeu uma manobra aqui, hein, Lu? Olha, uma lareira, velho. Agora no friozinho tá toque pra gente acender, tá? Mas imagina pro Natal, o Papai Noel oferecer daí. É, mano, dá pra gente... Eu vou me vestir de Papai Noel. Vou entrar lá ali. Olha outro sofá muito gostoso, mano. Aqui dá eco, ó. Eco, ô, ô. Ó o teto arredondado. Outra coisa, gente. Isso aqui, ó. Bloqueado. A gente não pode entrar aqui. Mano, eu não tenho nem noção do que é isso. Assim não dá pra saber literalmente o que que é, Zé. Olha, olha, nossa. Mais um lugar secreto, então, que temos aqui. Mano, o que que é isso, mano? O que que é isso, Flávio? O que que é isso, Zé? É um bar. Eu gostaria de uma água de coco. Opa. Uma água de coco. Deixa eu ver. Isso, eu gostaria também de um sex on the beach. Deixa eu ver. Opa, deixa eu ver. Achei uma água de coco. Na verdade, não sei o que é isso aqui. O que é isso? Que recorde. Ai, que isso, mano? O que é isso? Tem uma estátua quebrada aqui, mano. Olha que tem aqui um sapatinho. Um sapatinho. Mano, essa casa não dá. O bagulho, mano. Gostar da sua cara. Tá ligado no cruzeiro, mano. Olá. Qual o seu pedido? Uma vodka com limão? Ah, tipo uma caipirinha. Deixa eu comer. Mostrou o teto no bar. Mano, o bagulho é que... Não dá, não dá, rapaziada. Fiquei sabendo que tem mais bar na casa. É, eu fiquei sabendo que tem outro bar na casa. Não sei se a gente vai poder ver hoje. Vamos ver se os caras vão liberar nós. Produção que manda. Pode deixar mais emocionante. Vê esses lugares. Temos um participação gostoso, né, mano? Nós estamos com um jantar de galaria e uma danceteria aqui. O bagulho é mais suave. Só um tango. Mano, só um tango. Tem bastante espelho na casa, velho. Porque a gente gosta de espelho. Nossa, nem fala, senhor. Mas aqui eu não sei o que é pra pôr o quê, Luiz? Eu acho que eu sei. Eu gosto de pôr, tipo, enfeite. É, isso mesmo, senhor. Eu não gosto nem de chegar perto porque fica muito caro. Bom, aqui temos uma sala de jantar. Só está faltando a mesa, é claro. A gente tem que colocar aqui até embaixo. Aí você vai colocar a sala de estar aqui, né? Uma mesa mais da hora. Mano, eu juro pra vocês, é que de noite não dá pra ver. Porque isso aqui, ó, de dia, fica muito lindo esse quadro. Foi feito pro dia, né? Porque, assim, ali tem um desenho muito lindo. Bem colorido aqui, assim, não dá pra ver. E olha o nível da casa, rapaziada. Ela tem uma sala de jantar do pré-jantar. Então aqui, tipo, é como se fosse um... Pra você retirar a comida, né? Não, aqui é tipo assim, ó, pra um almoço. É? Não, não, não. Não, cala a boca, irmão. Vamos armar um restaurante dos irmãos Berto. Imagina o McDonald's nessa casa, fazer um vídeo. Mano, ó, aqui é uma sala, tipo, pra você almoçar, Daniela. É, dia a dia, né? Chega aí. Aqui a gente se perde, rapaziada. O que é isso? Ó, a gente começa a andar pra cá, daí tem outro bagulho aqui, daí já sai pra cá. Aqui é o lavabo, mano. E um só lugar, Lucas. Olha quantas entradas tem. Olha aí, olha aí. Aí tem mais aqui. Ó, em um só lugar. Fica aqui parado. 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 Tem entra... Vai pra cá, uma entrada. Duas entradas. Três entradas. Quatro entradas. Cinco entradas. Que lá não pode mostrar, né? Ah, fica mais litros. É, esquecendo de fechar. Mas não vamos desventar, não. Não é, vamos querer ir. Não sabe o que vai ter lá embaixo, senhor. Olha isso aqui, ó. Legal. Bom, cozinha. Ah, ficou nessa. É. Bagunça de vídeo. Bagunça não, tá organizado, monstrois. Dá um bagulho aqui. Cozinha. Filépa, aqui é o lugar que tu vai ser inventar. É minha, é minha. Gosta pro clipe também, né? Bom, aqui a gente já sai de novo na sala. Aqui eu acho que merece um clipe nós descendo essas escadas pela primeira vez. Vai, então. Vamos, Lucas. Mas não, clipe comum. Clipe diferente, vai. Clipe mais... Ofegante. Vai, no clipe ofegante. Ai, que legal. Tipo festa de 15 anos. Festa de 15 anos, vai. Eu sou mulher. Vai, pode vir. Mulher pra esquerda ou direito. Não sei. Não, pode ser na esquerda. Você tá com uma loja, gente? Não, casa. Ah, no meio do vídeo? Só uma vez, não. No meio do vídeo. É logo. Clipezinho. One, two, three. Música mais. Chegou meu dia. Chegou minha hora. E é isso, gente. Tá demais. Tá legal. Vem comigo. Ah, não. Queira pra cima. E aí, menino? Tá louco. Vai quebrar um milhão de dólares. Vamos subir? Tá cansado, né? Eu também. Não aguento mais andar. Vamos subir, rapaziada. Porque só está começando. E aí, Lucas? Quer deixar essa parte de cima pra um outro vídeo? Eu acho melhor. Já está longo, hein? Já está longo. Vamos deixar pra outro vídeo. Mas só tem um salão. Vai, Luizinho. Eu não aguento mais, é. Quer morar em mansão? Tá cansado? Vamos. Academia. Marcha. Vem, vem, pessoal. Essa vista daqui de cima. Tá bagulho. Não tem o que falar, mano. Não tem o que falar. Que isso, mano? Olha essa bandeira. Olha a bandeira. De Portugal. Coisa mais linda. É uma casa bem portuguesa. Ó. Aqui tem quarto. Não sei quantos. Outro quarto. Aqui tem quarto. Essa varanda vocês já viram no vídeo anterior. Aliás, se você não viu no vídeo anterior, assiste o que a gente mostrou. A frente da casa durante o dia. Que coisa mais linda. Então tem muito quarto. E tem mais uma lareira também. E logo ao lado da lareira tem mais uma área secreta, velho. Bom, mais quarto pra cá, ó. Quarto, quarto, quarto. Quarto, quarto, quarto. Aqui não pode utilizar porque tem alguma varanda. Aqui é outra área misteriosa. E uma outra lareira, velho. O bagulho não dá pra entender essa casa. Ninguém tem nada. Ela é muito grande, mano. Ou seja, ainda precisamos revelar a piscina aqui. O bagulho é extraordinário. Tem mais coisas pra ver. Tem muito mais coisas. Sem likes, rapaziada. Sem likes a gente mostra a piscina da nossa mansão, palácio, sei lá. O jeito que você viu pra lá. E muito quarto. Por que a gente decidiu uma casa com tantos quartos? Porque vai vir mais gente morar com a gente. Vai vir mais youtuber. A gente ainda tá vendo quem vem. Comenta aí quem vocês querem que venha. É isso, né, mano. A gente tá também procurando mais gente pra se juntar a nossa equipe, mano. Pra vir morar aqui com a gente, né, Bruno? Isso. Além da Camila, do Caldinho. Além da Camila, do Caldinho. O João tá praticamente morando aqui também. Os Leal. Mano, cansei. Tô muito feliz. Quero agradecer muito a vocês. Adeus, nossa família. E é claro que a gente também não pode reclamar da outra casa, né, que a gente tava antes. Essa é a 2.0. Lógico que tinha que ser alguma coisa mais da hora, né, mano. Mas a gente também viveu bastante coisa naquela outra casa, né. Tipo, foi muito top também, velho. Mas aí, rapazato morto. Amo vocês. Tamo junto, vida boa aí. É nice. Falou. Até amanhã.